A Nailson Produções A Nailson Produções Eu não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó A Nailson Produções Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só, sem meu xodó Eu sou do se ela não vem Eu fico preocupado, eu fico só Apaixonado, quando do meu lado não tinha lá Tudo que adianta agir a pista barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor E quando estou me dominando de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente ainda fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadar Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xadar Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadar Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xadar Ana Ilson Produções